você sabia que existe um animal aquático que se chama lampreia marinha quando vemos animais desse tipo fica mais fácil entender aonde diretores de filmes de terror foram buscar inspirações para suas criaturas monstruosos de fato as lampreias marinhas que chegam a medir 90 centímetros de comprimento são visualmente assustadoras sabe como elas se alimentam com suas bocas elas colocam em peixes para sugar o seu sangue na imagem temos ela em forma de larva que enquanto assim ela habita nos rios e mais tarde na sua forma mais evoluída passa para o mar onde se alimenta de sangue de peixes e outros animais interessante não é mesmo e para mais dicas como essas fiquem ligados na tv educação